E a gente vai agora falar das ocorrências do final de semana que foi marcado por dois homicídios, um aqui em Picos e outro que aconteceu no município de Bocaina. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Janaína Costa, que tem mais informações. O primeiro aconteceu aqui na penitenciária José de Deus Barros, não é isso Janaína? Bom dia pra você, conta pra gente os detalhes. Isso mesmo, Geandra, bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso jornal. Esse fato aconteceu na quinta-feira e o homem que estava preso preventivamente na penitenciária por ter sido suspeito de praticar um estupro contra a própria cunhada, a própria esposa foi quem denunciou, ele acabou morrendo, Geandra. O que foi que aconteceu? Um detento surtou na quinta-feira, na última quinta-feira, e acabou atingindo este senhor de 75 anos, que estava lá preso, suspeito de ter praticado esse estupro, ele estava preso há um mês, e aí outro detento teria surtado e atingido ele com vários golpes, com uma barra de ferro. Isso aconteceu na última quinta-feira, mas o departamento policial só veio informar sobre todo esse caso depois do óbito que aconteceu no sábado. Ele foi trazido aqui para o Hospital Regional Justino Luz, ficou dois dias em coma e acabou morrendo, Geandra. O caso está sendo investigado pela DHTL através do delegado Agenor Lima. Esse fato aconteceu na penitenciária e será investigado, Geandra, para saber como de fato aconteceu, se esse detento de fato veio a surtar e atingido aí esse homem. Ele é natural aí de caridade do Piauí e vamos relembrar o caso dele, porque ele estava preso na penitenciária. Ele foi denunciado pela própria esposa, suspeito de ter estuprado a cunhada, que é deficiente mental. Ela tem 50 anos. O caso aconteceu na zona rural do município de Caridade. E a gente vai seguir acompanhando, a nossa equipe vai tentar entrar em contato com a penitenciária para saber mais detalhes sobre esse caso.